Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais informações aqui do Flamengo e sobre essa contraração aí do Thiago Alcântara, porque sim, quem não está acompanhando, o Flamengo fechou a contraração de Thiago Alcântara, e melhor, de graça, isso mesmo, então fique ligado até o final do vídeo, porque sim, Thiago Alcântara já vai chegar aí no CT do Flamengo pra ser apresentado, para assinar o contrato, tudo mais, já saiu uma data exata, beleza nação? Então fique ligado até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, mas antes disso, nação, deixa o like de vocês no vídeo, o like de vocês é extremamente importante, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, só assim todos os dias vocês recebem aqui só as principais notícias, as principais informações aí do Flamengo, beleza nação? Vamos direto pro interesse, porque é isso mesmo, o Flamengo fecha a contraração de Thiago Alcântara gratuitamente, tá? O jogador tinha poucos meses de contrato com a equipe do Liverpool e pediu para a direção do Liverpool o liberar, ou seja, ele não tinha a intenção de renovar e nem o Liverpool também tinha a intenção de renovar com ele. Ele pediu então para ser liberado aí pela equipe do Liverpool esses meses que faltam e chegou o acordo então com a direção do Liverpool e já como já tinha um acordo verbal com a equipe do Flamengo, finalizou o negócio então com o Mengão, tá? E o atleta segundo informações da imprensa esportiva é aguardado aí no CT do Flamengo para ser apresentado, assinar contrato, colocar um ponto final nessa negociação nesta sexta-feira, beleza? Isso mesmo, sexta-feira então, dia 16 de fevereiro, Thiago Alcântara estará já no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo para estar assinando seu contrato, sendo apresentado e tudo mais, beleza? Beleza então, nação? Lembrando que Thiago Alcântara chega para ficar no lugar do Thiago Alcântara que está saindo, beleza? Thiago Alcântara não fica no Flamengo, está deixando o clube e o Thiago Alcântara chega para ficar no lugar dele, beleza então, nação? Então, em resumo, essa é a informação para vocês, deixe a opinião de vocês aí nos comentários se o Thiago Alcântara dará certo no Flamengo, dará certo aí no futebol brasileiro.